Salve, salve galera, estou aí para mais um vídeo e galera, nesse vídeo agora eu vou se trazendo aqui um vídeo sobre controle turbo no Black Ops 3 para vocês, porque recebi perguntas de amigos e inscritos se funciona controle turbo no Black Ops 3, hoje nesse vídeo vou mostrar sim um pouco sobre o controle turbo, então confere o vídeo até o final que esse vídeo aqui se você tem dúvida sobre o controle turbo, você vai tirar suas dúvidas, e fala assim, pô feira, você é noob, você usa controle turbo, não galera, eu só uso controle turbo, é o seguinte, quando tem o cara do outro lado que está usando controle turbo, você vê nesse vídeo, você vai saber identificar o cara que está usando controle turbo, depois que cumprir meu controle turbo, agora eu sei identificar que o cara está usando controle turbo ou não, então vejo o vídeo até o final que você vai ver, separei 5 armas aqui no Black Ops 3, que é a primeira sniper, a Drakon, a Drakon, ela é muito foda, do controle turbo, e essa pistola, beleza, vamos começar com essa sniper Drakon, é a Drakon o nome dela mesmo, não errar não, é Drakon mesmo, ó, separei essas três aqui, ó, a Drakon, a NBA 7, e uma pistolinha ali, ó, RK5, e a outra é uma Shot, mano, a Shot, mano, essa Shot aqui, mano, nossa, velho, velho, eu já vi vários, cara, mano, em todas as partidas que eu jogo, sempre tem um carinha usando um controle turbo, já reparei isso, mano, sempre, sempre, e vamos que vamos, vamos começar a mostrar, vamos lá, vamos pegar a Drakon aqui, ó, você está ligado, para quem joga controle, é, para quem joga controle normal, esse jogo, você está ligado que você vai ter que ficar clicando para ela ficar atirando, ó, está vendo, ó, se eu segurar o dedo, ó, segurei o dedo, ó, se eu segurar o dedo, ela não vai atirar, ó, tem que ficar fazendo assim, ó, agora eu vou ativar o Rapid Fire, o Rapid Fire, você ativa o aqui, ó, está vendo o botãozinho, não sei se você vai conseguir ver, ó, vai, dá para ver, olha aí, está vendo esse botãozinho aqui, eu vou apertar ele, na hora que eu apertar, olha o que vai aparecer no LED, hein, está vendo, começou a piscar, ó, então quer dizer que o Rapid Fire está ativado, e agora para atirar, olha o que eu vou fazer, só vou segurar o dedo, ó, Isso que é o controle turbo, tá, tem outras coisas sim para fazer, mas eu vou trazer em outro vídeo, porque trazer tudo é foda, então deixa o like aqui, porque, sim, deixa um like, eu sei que vocês querem ver mais vídeos sobre controle turbo, ó, é muito bom, é muito bom, galera, eu acho muito simples, esse é o modo mais simples, que é só ligar o Rapid Fire, vamos para a pistolinha, vamos para a pistolinha agora, ó, Essa pistolinha aqui é a mesma coisa, vou desligar o Rapid Fire, para desligar é simples, só você apertar o botão Rapid Fire, tá, apertou, desligou, lembrando vocês, quando você liga o Rapid Fire e desativa e você liga de novo, você está aumentando o mod, tá, para diminuir o mod, você aperta R1 e setinha para baixo, você diminui o mod, é, vamos, ó, a pistolinha é a mesma coisa, para mentir, eu tenho que ficar assim, ó, ó, eu tenho que clicar, ó, quer ver, se eu segurar o dedo, ó, segurei o dedo, ó, Ó, segurei, ó, tá vendo, ó, segurei o dedo, pá, vamos ligar o Rapid Fire, ó, ó a rapidez, mano, é muito rápido mesmo, galera, vamos para outra classe, vamos pegar uma outra classe, porque eu já consegui mostrar um pouco, que a munição acabou, é, vamos pegar essa arma aqui e mudar de equipe, Hum, ah, não mudou não, peraí, vamos mudar de equipe, mudar de equipe, Out of Swinger, hum, mudar de equipe, hum, já estava na mesma equipe, eu estava doidão, vamos para a segunda classe aqui, que é essa aqui, essa arma aqui eu não joguei ainda com ela, vou mostrar para vocês agora, porque eu acredito que essa arma aqui seja de clique, ó, ela é de clique, ó, tá vendo, ela é muito boa, não joguei com ela não, ó, Se eu segurar o dedo, se eu segurar o dedo, ela não vai atirar, ó, tá vendo, ó, agora eu vou ativar o mod, vou ativar o modzinho, tá, ativei o mod, ó, começou a piscar, olha, olha na câmera aí da arma também, ó, do controle, ó, começou a piscar, ó, ó, mano, é muito foda, é muito foda, se você ver um cara com arma de, geralmente, a galera que usa controle turbo, usa mais arma de, é, de rajada, Armas que exige clicar, essas armas que exigem ficar clicando, elas matam muito rápido, mas controle turbo, então, ó, ó, se eu segurar o dedo, pá, mano, é muito foda, é muito foda, eu gosto, eu gostei de ter o controle turbo, mas eu não jogo muito, eu gosto de jogar mais com arma automática, essa pistolinha também, tá, mesma coisa, vou desligar o mod aqui para mostrar, ó, se eu segurar o dedo, ela é, agora eu vou ligar o, o, o rapid fire, ó, Eu só vou piscar, ó, 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 ela é muito rápida, ó, ó, mano, é muito rápido, ó, mano, muito rápido mesmo, galera, então, esse vídeo aqui é para você saber se identificar, vamos mudar a, vamos mudar o time aqui, é para você saber se identificar o cara no jogo, tá ligado, mudar a equipe, Black Ops, para você saber se tem outra arma que, que os caras usam bastante, é essa shotgun aqui também, mano, Ela, ela funciona, galera, porra, feira, funciona, é turbo nessa arma, funciona, funciona, eu vou mostrar agora, ó, para mim ficar atirando, sim, ó, tem que ficar clicando, ó, tá vendo, vamos colocar assim para vocês verem direitinho, o que eu quero é que eu mostrar para vocês direitinho, ó, se eu segurar o dedo, ela não vai atirar, ó, agora vamos ativar o rapid fire, ó, começou a piscar, porque o mod tá ligado, agora, ó, Mano, o turbo, esse é o mod mais simples que tem para usar, que é só ligar, tem outros mods sim, mas eu não vou ensinar tudo hoje, mano, porque dá trabalho, não é fácil, tá, fazer, é, outros mods, então, se você quer ver mais conteúdo De, de, de controle turbo, e, deixa o like, deixa no comentário, pô, feira, eu quero ver sim, mas, pô, você é noob, aos outros, pô, feira, mas você é noob, você tá usando o controle turbo, não, é, eu pegou o controle turbo, só para mim, usar contra os outros, cara, você que não tem controle turbo, se eu jogar contra você, eu não vou usar o controle turbo, pode ficar tranquilo, mas se você tem um controle turbo, ah, mano, pode saber que eu vou usar também, caturra, porque, eu comprei para esse MX1, nós dois, controle turbo, tá ligado, então, em seguida, eu queria trazer um pouquinho aqui, sobre o controle turbo, tá, Então é esse aí, se você gostou, tá ligado, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve, e até o próximo vídeo, falou, fui, é nois, tada, 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 tada.